Muito bem, Manassés Moraes falando, e nessa videoaula vamos entender aqui como que funciona os nossos ganhos no YouTube. Como que você vai ganhar dinheiro, como que nós ganhamos dinheiro através do YouTube, qual que é o caminho que ele faz, de onde ele vem e para onde ele vai. Então, de uma forma teórica, através desse mapa mental, eu vou te mostrar como que isso acontece. Bom, você tem inicialmente o seu canal, você vai construir o seu canal, ou já está construído, quem sabe vai postar conteúdo regularmente, fazer todo aquele trabalho da criação de conteúdo de qualidade, a otimização, etc, etc, etc. Bom, seu canal funcionando bonitinho, os seus vídeos recebendo visualizações, você vai ligar ele, se tornar um parceiro do YouTube, tem toda uma configuração para isso acontecer, e se tornando um parceiro do YouTube, vai começar a aparecer anúncios nos seus vídeos. Esses anúncios que aparecem nos seus vídeos, tem vários formatos, mas basicamente é tudo anúncio. São anúncios de empresas, empresas que querem divulgar sua marca, fortalecer o nome dela, ou a marca dela no mercado, utilizando a internet para isso, vários tipos de empresas, empresas que querem vender, ou pessoas físicas querendo vender. Enfim, são vários anúncios que vão aparecer. Vai aparecer um, dois anúncios no máximo, para cada usuário que assistir um vídeo seu. Esses anúncios são do Google AdSense, e eles vão trazer para você ganhos que são pagos por CPC e CPM. E a gente já vai entender o que é isso, mais para frente. Mas basicamente isso é dinheiro, é a forma de comissão que o YouTube paga para você. Então, recebendo esses ganhos aqui, isso daqui vai aparecer no painel do Google AdSense. Então, você vai ter uma conta no site do Google AdSense, e lá vai ter todos os detalhes da sua conta, e tudo que está relacionado a ganhos, valores, vai aparecer ali para você. Então, com o tempo, você vai poder gerar relatórios, ver qual foi o mês que você ganhou mais, o mês que ganhou menos. Você vai poder fazer métricas, análises, falar, não, esse mês eu postei tantos vídeos, então ganhei tanto. No outro mês, eu postei um número menor de vídeos, e os ganhos caíram. Você vai poder fazer vários tipos de análises, tá? Então, vai existir uma conta, além da conta do seu canal no YouTube, você vai ter uma conta também no Google AdSense. E por causa dele, que você vai, através dele, que você vai visualizar o quanto você está ganhando com o YouTube, tá? Então, esses anúncios aparecem. Toda vez que o usuário dá um clique no anúncio, ou ele assiste o anúncio por, pelo menos, uma média de 30 segundos, então você vai ganhar alguma coisinha. E esses valores vão sendo acumulados a cada usuário que faz isso, gerando uma soma que vai ser mostrada em relatórios aqui para você, através do Google AdSense, da sua conta, no site do Google AdSense, tá? E o que isso vai acontecer? Você vai abrir uma conta no site do Banco Rendimento, o nome do banco é esse, Banco Rendimento, ele é um banco online, virtual, então você vai abrir sua conta pela internet. E lá na frente você vai ver como que faz isso tudo direitinho, tá? Então, e você vai ligar essa conta do Banco Rendimento com a sua conta do Google AdSense. Porém, daqui é possível você mandar direto para a sua conta no banco. Porém, fazendo essa ligação direta do AdSense para cá, você mandar o dinheiro que ficar acumulado aqui para cá, o que acontece? Tem uma taxa enorme que será cobrada aqui, e você vai acabar ganhando muito pouco ou quase nada. Então, para evitar essas taxas, essa burocracia de dólar para real, esse câmbio, nós criamos, nós utilizamos um intermediário, que é o Banco Rendimento. Então, você vai abrir uma conta no Banco Rendimento, e abrindo essa conta lá, você vai deixar programado aqui, na sua conta do Google AdSense, o saque automático. Então, se você não quiser mais entrar aqui, você não precisa. Toda vez que chegar no limite aqui de valor, todo mês, ele vai fazer um saque automático mandando para o Banco Rendimento. E aqui, na sua conta do Banco Rendimento, você também vai deixar programado um novo saque automático, e ele vai fazer esse saque automático para a sua conta no banco. Ou seja, a sua conta comum, seja lá Bradesco, Brasil, Itaú, Caixa, Santander, independente de onde está a sua conta, o Banco Rendimento, ele manda o valor exato, que o, aliás, com uma taxinha, mas é bem menor. Ele recebe o valor do Google AdSense, e daqui ele manda automaticamente para a sua conta no banco, e você pode fazer o saque. Tudo bem? Então, daqui para cá, tem uma taxinha, né? Daqui para cá, não tem taxa nenhuma, mas daqui para cá, tem uma pequena taxa, só que ela é muito menor do que você pagaria se fosse direto para a sua conta física, tá? Se fosse pular daqui para cá. Aí você teria que pagar uma taxa bem grande. Então, o intermediário, que é o Banco Rendimento, ele facilita para nós essa situação de taxas. Tudo bem? Bom, então, até aqui, tranquilo, né? Você tem um canal, tem vídeos nesse canal, aparecem anúncios nos vídeos, as pessoas visualizam os anúncios, as pessoas clicam nos anúncios, e você vai acumulando ganhos, que vão aparecer na sua conta do AdSense, que quando chegar na data certa, vai mandar para o Banco Rendimento, e imediatamente ele manda para você na sua conta física. ou seja, aí no mesmo dia, tá? Pelo menos para mim, cai no mesmo dia. Bom, essa é uma das formas, né? É a principal forma de ganhar dinheiro com o seu canal no YouTube, que seria através do Google AdSense. Agora, existe uma outra possibilidade, uma outra forma de ganhar dinheiro também, que eu quero falar aqui apenas para desencargo de consciência, para que você saiba dessa possibilidade, tá? Que é o quê? Anúncios de infoprodutos. Como que isso funciona? Bom, existem os sites que são chamados plataformas de afiliação, e esses sites para você abrir uma conta é gratuito. Os mais conhecidos é Hotmart e Monetize. Então, você vai no Hotmart, ou na Monetize, ou nos dois, e abre a sua conta gratuitamente. Lá dentro, você vai ter várias opções de produtos que você pode recomendar, indicar, e fazendo a indicação desses produtos, você ganha uma comissão bem generosa. Então, aqui você vai ter um link de indicação de cada produto que você escolher. Vai ser um link diferente para cada produto. E você pode divulgar esses links no seu canal. Obviamente, você vai escolher um produto que está relacionado ao seu canal, tá? Fazendo isso, o que vai acontecer? Os seus ganhos vão aparecer aqui, na sua conta do Hotmart, ou na sua conta do Monetize, depende de onde está o produto. Ou seja, toda vez que alguém clicar e comprar aquele produto, então, você vai... Os seus ganhos vão aparecer aqui, e você vai ter a possibilidade de sacar esses valores diretamente para a sua conta no banco, tá? Com uma taxa bem pequena de saque. Então, aqui é bem tranquilo, você nem sente o valor da taxa, de tão pequeno que é. Essa é apenas uma outra forma de você monetizar o seu canal, tá? Agora, vamos entender um pouco mais essa questão dos ganhos aqui no canal. Vamos lá. Primeira coisa que eu acredito ser o mais importante, que você tenha isso em mente, tá? No contrato, né? Nos termos de uso do YouTube, ele deixa bem claro que esses ganhos, os ganhos do seu canal, eles não têm garantia nenhuma. Ou seja, se você está ganhando, digamos que você trabalhou bastante, e depois de alguns meses, você já está conseguindo ganhar aí cerca de mil dólares. Vai um valor bem interessante. Mil dólares por mês com o seu canal no YouTube. Tá? Apenas com anúncios do Google AdSense. Você está ganhando mil dólares por mês no AdSense. Então, de repente, do dia para a noite, o YouTube resolve, por qualquer motivo, punir o seu canal e remover o seu canal do ar. E você deixa de ganhar esses mil dólares. Não vai adiantar você querer colocar um advogado, não vai adiantar você fazer nada. Porque ele já deixa bem claro no contrato, nos termos de uso, na política, que esses ganhos aqui são sem garantias. E outra coisa, isso aqui significa também que se, por exemplo, o YouTube quiser cortar os seus ganhos, cortar pela metade ou 100%, retirar os ganhos de você, para você não ganhar mais nada, ele também pode fazer isso. Ele pode fazer qualquer alegação e dar qualquer motivo para fazer isso. E você não tem o que reclamar, nem a quem recorrer. Tá bom? Então, essa é a parte perigosa, digamos assim, que dá um pouquinho de medo. Mas, até então, em todos esses anos, pessoas estão ganhando dinheiro no YouTube, tranquilamente, e vivendo somente disso. Somente de ganhos do YouTube AdSense. Então, é claro que isso daqui é só uma proteção, esse tipo de cláusula que o YouTube coloca, é uma proteção para ele mesmo. Para que pessoas pretenciosas não tentem levantar processos contra o YouTube. É para evitar dores de cabeça. Bom, o recebimento, o que acontece? Você já entendeu o caminho que ele faz, mas, em questão de números, existe um valor mínimo de 100 dólares. Então, você só vai poder, essa situação aqui, do caminho aqui, só vai acontecer, do AdSense para o banco rendimento para a sua conta, só vai acontecer se você acumular pelo menos 100 dólares. O saque automático que nós configuramos na nossa conta do Google AdSense, só é possível a partir de 100 dólares. Então, se tiver 90 dólares, esses 90 dólares ficarão acumulados para serem enviados para você no próximo mês. Isso é, se no próximo mês você passar dos 100 dólares, atingir os 100 dólares. Como que funciona? Bom, até então, até esse ano de 2017, está acontecendo assim. Dia 11, aparece o valor que você vai receber referente ao mês passado. Ou seja, dia 11, você vai poder acessar a sua conta do Google AdSense. Por exemplo, nós estamos no mês de agosto. No mês de agosto. E dia 11 de agosto vai aparecer aqui na conta do AdSense os valores que você recebeu durante o mês passado. Ou seja, o mês de julho. Então, dia em julho, você recebeu, por exemplo, um canal que está começando, 113 dólares. Passou dos 100 dólares, isso vai aparecer para você no dia 11. Então, você sabe que você tem 113 dólares para receber. Dia 11 apenas aparece. dia 21, ou seja, uns 10 dias depois, é o dia que ele vai enviar esse valor para você. Esse valor de 113 dólares vai ser enviado para você no dia 21 de agosto, mas o valor é referente ao mês passado, o mês de julho. Ou seja, são os ganhos de julho. Então, os ganhos do mês passado a gente só recebe no dia 21 do mês seguinte. É assim que funciona. Então, demora para receber. mas depois que pega aquele ritmo, todo mês monetizando, todo mês recebendo, você não vai se preocupar com essa situação. Você vai se acostumar. Tudo bem? Então, por enquanto, está funcionando assim, na questão do recebimento. Agora, para a gente entender melhor, para você entender um pouco mais acerca de anúncios, existem dois tipos de anúncios. Esses dois tipos de anúncios, eles geram dois tipos de ganhos. E quem decide qual vai ser o tipo de anúncio é o anunciante. A pessoa que está anunciando no YouTube. A pessoa ou a empresa que está anunciando no YouTube. Ela vai decidir se ela quer anunciar com CPC ou com CPM. CPC significa custo por clique e CPM significa custo por mil. Digamos que eu vou anunciar no YouTube e o valor do anúncio está em torno, está em uma média de 50 centavos de dólares. Aí eu decido se eu quero pagar isso a cada clique. Ou seja, toda vez que alguém dá um clique no meu anúncio, eu pago 50 centavos de dólares para o YouTube. Ou se eu quero pagar com CPM. Ou seja, a cada mil visualizações, eu pago 50 centavos de dólares. Então, é mais ou menos essa a matemática, a lógica, por parte do anunciante. E uma parte desse valor, por uns centavos desse valor, vai vir para você. Existe aí uma variável de mínimo e de máximo. É importante deixar claro aqui que o YouTube, ele não divulga nada dessas coisas. Então, tudo que existe na internet relacionado a formas como o YouTube paga, questão de anúncio, como que funciona, como que é, não sei o que. Tudo que está relacionado a números de ganhos, é estimativo. São estimativa, são especulações, são tentativas de chegar no valor mais próximo. É tudo estimativa. Então, a variável de ganho para um CPM é de 5 centavos de dólares até mais ou menos 60 centavos de dólares. Por que existe essa variação? Porque são variações de anunciantes, variações de canais que vão receber aquele anúncio. Então, tem muitas variáveis aí nesse meio termo, o tipo do anunciante, o tamanho da empresa dele, o quanto ele vai investir em anúncio, e durante quanto tempo, e quais os canais que ele quer que esse anúncio apareça. Então, tem toda essa situação aí, que gera essa variável nos nossos ganhos. Nós que somos youtubers. Para acontecer esse custo por mil, a pessoa precisa assistir pelo menos 30 segundos do seu vídeo. Em quase todos os seus vídeos, vai aparecer aquele anúncio que começa em um comercial, antes do seu vídeo começar. E nesse comercial, ele tem 5 segundos obrigatórios, porém, se passou os 5 segundos, a pessoa clica no link que está dizendo ali, pular anúncio, então você não ganha nada. Não ganha nada. Mas se a pessoa continuar assistindo por mais algum tempo, a estimativa que todo mundo comenta na internet, porque essa informação, o YouTube, o Google, não passa de jeito nenhum, a nossa estimativa é que a pessoa tem que assistir aí uma média de 30 segundos, talvez 20, talvez 35, talvez 40, mas é a estimativa que a maioria das pessoas concordam. que se o espectador assistir 30 segundos do vídeo, então vai gerar um CPM para você. Então você vai ganhar alguma coisa dentro de 5 centavos a 60 centavos, dependendo do seu canal, do anunciante, do tipo de anúncio e etc. O custo por clique, quando o anunciante escolhe o custo por clique, ele vai entrar num leilão de anúncios, e aí nesse leilão de anúncios aumenta ainda mais as variáveis. Porque o que é um leilão de anúncios? São lances, você dá um lance. O lance médio, por exemplo, que a maioria está anunciando, é um dólar. Então tem um monte de gente anunciando 90 centavos de dólar, um monte de gente anunciando um dólar, um monte de gente anunciando um dólar e 10, mais um dólar e 15. Então isso cria uma média de um dólar. E aí você que é o anunciante, o anunciante vai decidir qual o lance que ele vai dar. Se ele der um lance muito baixo, por exemplo, 50 centavos, e a média está um dólar, então o anúncio dele vai aparecer em pouquíssimos canais, quase não vai aparecer. Se ele der um lance bem alto, o anúncio dele vai ter prioridade. Essa questão do leilão é para que o anunciante escolha a prioridade. Ele quer aparecer mais e mais rápido, então ele vai ter que dar um lance maior. Aí ele paga esse lance toda vez que a pessoa clica no anúncio. E você ganha alguma coisa, ou eu, nós ganhamos alguma coisa toda vez que a pessoa clica no anúncio. Tá? Uma pequena curiosidade aqui. Isso aqui sempre existiu. Só que agora, em 2017, está muito forte isso. Os anunciantes escolhem os canais que eles querem anunciar. E eles estão escolhendo cada vez mais. Então, eles dão uma analisada, eles fazem uma análise no tipo de público, eles verificam a autoridade do canal, e, obviamente, quantidade de views inscritos que aquele canal possui. E tem anunciante que ele decide anunciar somente em alguns canais. Ele escolhe lá um pequeno grupo de 5 a 10 canais, e o anúncio dele só passa exclusivamente nesses canais, por causa dessas variáveis da análise que ele faz. É o tipo de público que ele acredita ser melhor para ele, tem autoridade suficiente, tem views inscritos o suficiente. Tá? O que que isso importa para nós? Isso importa que quando o seu canal crescer, crescer muito, crescer muito, você vai começar a ter anunciantes exclusivos em grandes empresas e corporações que vão querer fazer anúncios somente para o seu canal. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que vale a pena você trabalhar bastante, trabalhar cada vez mais para crescer o seu canal, porque tendo anunciantes exclusivos, esses aqui são aqueles que mais pagam. E eles investem alto em anúncios, o que significa que cada mil visualizações, você não vai ganhar 5 centavos, mas de jeito e maneira. Você vai ganhar no mínimo 20, 30, chegando aqui aos 60. E o custo também, quando alguém clicar no anúncio, também vai ser alto para você. Então, o seu canal crescendo bastante, você pode chegar nesse nível aqui, onde os anunciantes escolhem o seu canal e todo mundo, os grandes anunciantes, só querem anunciar no seu canal. Então, vai ter anúncios que só vão aparecer no seu canal e no canal de ninguém mais. Uma outra curiosidade, antes de nós finalizarmos essa aula, é que aquilo que todo mundo sabe, mas de repente é bom lembrar, se você mesmo clicar nos anúncios do seu vídeo, o YouTube vai penalizar você e ele pode cancelar a sua conta no Google AdSense. Normalmente, quando você fica clicando no seu próprio anúncio, ele cancela a conta do AdSense e você não consegue abrir mais conta no AdSense por pelo menos um ano, um ano e meio. Tem um período de espera que você fica sendo penalizado. E aí você pode pensar assim, mas eu abro com outro nome, com outro e-mail. Então, esse aqui é o problema. Porque o AdSense, quando você abre conta aqui, você vai ter que dar nome, RG, CPF, endereço, um monte de coisa. E ele manda uma cartinha para a sua casa para poder habilitar a sua conta. Não é um negócio, um código no celular, não. É uma cartinha que vai chegar no correio. Então, é uma coisa muito séria o Google AdSense. Se você não tomar esse cuidado, você vai acabar perdendo a sua conta e ficar sem poder ganhar dinheiro com o AdSense durante muito tempo. Tá bom? Bom, então, por hoje é só. Vou ficando por aqui. Vejo você na próxima aula. Um forte abraço. Seja sempre um sucesso.